Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante dando continuidade a esse estudo sobre o artigo de Allan Kardec no qual ele vai aí tratar da falta de médiums um problema que ele detectou, um problema que ele tinha consciência e um problema que ele buscou aí dar uma orientação ao movimento espírita no sentido de que esse problema fosse contornado é um artigo que merece a nossa parte muita atenção e é devido a essa atenção que o artigo merece que nós já estamos aqui na quarta parte desenvolvendo alguns pontos que nós julgamos importantes a respeito disso que Allan Kardec coloca em seu artigo escrito em fevereiro de 1861 nessa quarta parte vamos chamar aqui a atenção para dois parágrafos na sequência do texto que Allan Kardec escreveu e é muito importante que caso você não tenha visto veja os outros vídeos porque neles nós temos a sequência do texto que você poderá inclusive acompanhar a leitura do texto integral então nesse parágrafo Allan Kardec diz dominada a lição, sua tarefa está acabada e a nossa principiada e como vocês podem ver no vídeo anterior ele está tratando exatamente aqui do ensinamento que os espíritos dão e aqui ele vai justamente mostrar qual é a nossa postura diante desse ensinamento diante daquilo que os espíritos nos ensinam então ele diz dominada a lição, sua tarefa está acabada, a tarefa dos bons espíritos é a nossa principiada há de trabalhar naquilo que nos foi ensinado a fim de melhor compreendermos e de melhor apreendermos o seu sentido e o seu alcance então os espíritos nas reuniões espíritas participam, ensinam trazem ali uma parcela da sua contribuição a respeito de determinado assunto, a respeito de determinado tema uma vez isto posto, cabe aos espíritos assumir essa postura de trabalhar naquilo que foi ensinado em cima do que Allan Kardec disse, eu escrevi o seguinte trabalhar naquilo que foi ensinado pensar, refletir amadurecer o ensino dos espíritos a fim de que ele seja assimilado sobretudo se se tratar de questões relativas às virtudes cristãs a correção de caráter a mudança de conduta a nossa maior necessidade enquanto espíritas é nos dedicarmos principalmente a aplicação dos ensinos morais aí é que está o fim essencial do espiritismo se perdermos de vista este objetivo não aproveitaremos muito do contato com os espíritos suas comunicações e os seus ensinos este objetivo, que é o objetivo da doutrina espírita fica de lado quando nos contentamos com as belas palavras contidas nas comunicações quando ficamos na superfície delas Allan Kardec chama de espíritas imperfeitos os que não apreendem as consequências morais dos fenômenos espíritas enquadra-se nesse perfil os que anseiam por comunicações mediúnicas apenas para delas se vangloriar como se fossem um privilégio satisfazem-se com o prazer de recebê-las mas sem delas tirar qualquer proveito assim, aqueles que desejam belas mensagens quase sempre não se atentam sobre a necessidade de compreender o ensino dos espíritos a partir de uma reflexão amadurecida refletir sobre o conteúdo da mensagem mais do que se prender à sua forma inclusive é o que nos permite distinguir o joio do trigo porque se sabe que é justamente através da beleza do ensino moral que se conquista a confiança das pessoas por meio do palavrório dos espíritos alguns espíritas incautos se deixam levar para qualquer lugar e esse lugar geralmente é distante de Allan Kardec o outro parágrafo do texto que eu gostaria de chamar a atenção na mesma sequência é esse que Allan Kardec diz é a fim de nos deixarmos o tempo livre para cumprirmos o nosso dever permitam-nos a expressão clássica que os espíritos suspendem por vezes as suas comunicações então os espíritos suspendem às vezes as suas comunicações a fim de nos deixar o tempo livre para cumprirmos com o nosso dever bem que eles nos querem instruir mas com a condição de que lhes secundemos os esforços eles se cansam de repetir incessantemente mas inutilmente a mesma coisa eles advertem se não são ouvidos retiram-se a fim de termos tempo para refletir e em cima disso eu escrevi lembremos-nos do contexto desses conselhos de Allan Kardec sua orientação visa o desenvolvimento das reuniões espíritas principalmente as familiares ou particulares o problema da falta de médiums acaba por gerar um problema de comunicação com os espíritos que frequentam as reuniões sem médiums, sem comunicação no entanto Kardec chama a atenção para a necessidade de fazer valer cada comunicação recebida se se dispõe de poucos médiums o importante não é a quantidade e nem a variedade de comunicações mas o bom proveito do que se obtém os bons espíritos moderam os seus conselhos e ensinos à medida que vem que são bem aproveitados logo a grande quantidade de médicos não é o objetivo da reunião assim como a grande quantidade de mensagens recebidas também não deve ser pois não se trata de volume mas de valor e valoriza-se uma comunicação extraindo-se dela tudo o que possui de proveitoso desconsiderando dela tudo o que tem de inútil além do mais é preciso aliar sempre a escala espírita a este estudo sem ela o trato com os espíritos se torna ainda mais nebuloso ainda que se esteja bem assistido pelos bons espíritos é preciso compreender que entre eles há uma gradação que é preciso distinguir por isso a escala espírita é útil em todos os casos e sua utilidade só faz sentido se se estuda as comunicações que os espíritos dão seja lá qual for a categoria que pertence ao bom espírito uma coisa não se pode perder de vista é que ele não insiste nada impõe somente os espíritos imperfeitos são impositivos como diz Kardec em seu texto os bons espíritos querem nos instruir mas se não são levados a sério não nos obrigam a nada deixam-nos com nossas escolhas morais e intelectuais isso não quer dizer que nos abandonam só nos falta a disposição para ouvi-los e ao ouvi-los compreendermos e ao compreendermos nos modificarmos os bons espíritos jamais se cansam de ensinar a quem quer aprender secundam todos os esforços morais verdadeiros como dizem os espíritos Santo Agostinho e São Luís na mensagem sobre os anjos da guarda abre aspas eles dizem não temais fatigados com as vossas perguntas ao contrário ficais sempre em contato conosco pois assim sereis mais fortes e mais felizes fecha aspas é importante termos essa relação sempre em mente quando queremos nos transformar como verdadeiros espíritas então os bons espíritos nos ajudam nesse sentido de outro modo, pensa-se que essa relação com os bons espíritos somente é coisa para missionários nada disso Kardec indica que os espíritos sinceros devem fazer valer cada comunicação como um assunto de estudo estudo doutrinário, estudo moral ou seja, estudo de si mesmo por esse caminho é que Kardec desenvolve seus conselhos a respeito da falta de médiums nos próximos textos continuaremos a explorar outros detalhes do que ele nos diz então eram essas as nossas considerações a respeito desses dois parágrafos nessa sequência de textos que nós temos escrito em cima do texto de Allan Kardec numa tentativa de desdobrar algumas das suas colocações a fim de nós pensarmos melhor a respeito então essa é a quarta parte do texto do vídeo e aí nós vamos publicando esses textos lá no blog, no Mesa Gerante e na medida do possível colocando aqui um vídeo para vocês também é isso se você gostou, compartilhe, curta, comente aí embaixo vamos todos nos dedicar a esse estudo do Espiritismo conforme Allan Kardec nos deixou conforme Allan Kardec pensou e trabalhou essa doutrina é isso valeu